Quer fazer uma rendinha extra? Hoje vou te ensinar uma receita de bolo de chocolate para usar como base para bolo no pote, muito fácil, e rende muito, e nós próximos vídeo venho com os recheios, não percam! Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o modo de preparo. Na batedeira adicione os ovos, quebre os ovos um a um antes de colocar na batedeira, para não correr o risco de um ovo estragado estrague os outros. Adicione duas xícaras de 200 ml de açúcar, uma xícara de 200 ml de óleo, bata por 5 minutos. Feito isso, coloque seis xícaras de 200 ml de farinha de trigo peneirada, e duas xícaras de 200 ml de achocolatado ou chocolate em pó de sua preferência. Adicione três xícaras de leite integral ou água em temperatura ambiente. Misture antes de ligar a batedeira, e deixe bater até formar uma massa bem homogênea. Por último, adicione uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher e meia de sopa de fermento químico. Misture suavemente até dissolver bem o fermento. Unte uma forma com óleo ou margarina e farinha de trigo e despeje a massa. Leve para assar em forno pré-aquecido em 180 graus Celsius por 30 a 45 minutos. Prontinho! Bolo já assado, agora é só deixar esfriar e depois esfarelar ou cortar em cubos. Você pode usar o liquidificador para esfarelar o bolo. O copo do seu liquidificador precisa estar seco, ou usar as mãos mesmo, com luvas. Feito isso, coloque o bolo em um pote com tampa e guarde na geladeira por até uma semana. Então é isso, essa foi a primeira parte do nosso mini curso para iniciantes de bolo no pote. Assistam os outros vídeos que postarei dos recheios e montagem. Vou estar deixando os links aqui neste vídeo para facilitar o acesso a eles. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou não se esqueça de curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos. Até mais!